Muito bem, o Fala Defensor vai falar sobre um assunto muito importante hoje para vocês. Os preços não param de subir e os nossos ganhos seguem os mesmos. De repente, a fatura do cartão se acumulou e alcançou uma situação impagável. Você já extrapolou o limite do cheque especial e até o seu Zé na vendinha. Não te quer vender mais fiado, não é? Por conta das dívidas, não sobra nem para comprar comida. Você está super endividado, não é? Mas esse, inclusive, é o fundo do poço? Será que é possível sair dessa situação? É exatamente esse tema que nós vamos abordar a partir de agora, em duas etapas, nesta quinta-feira e também na próxima quinta-feira, durante o quadro Fala Defensor. Hoje, quem entrará as explicações aqui para a gente, nos nossos estúdios, é a defensora pública do consumidor, a doutora Norma Sueli Negrão, que está aí na telinha para vocês. E a defensora está comigo ao vivo para a gente falar sobre tudo isso. Doutora, mais uma vez, boa tarde. Seja bem-vinda para a gente falar desse assunto tão importante e tão comum, infelizmente, nesse momento que nós estamos vivendo, não é, doutora? E o que a gente quer perguntar é isso. Por lei, quem é considerado super endividado? Boa tarde. Boa tarde. Parabéns pelo tema. A gente já falou disso outras vezes. É um tema... É utilidade pública. Esse vídeo está ali de utilidade pública que você está fazendo, cuidando dos seus ouvintes, dos seus telespectadores. Wilson, hoje, a lei diferencia quem é endividado, quem está super endividado. Endividados somos todos nós que temos um financiamento, que temos um crédito, que temos um cartão de crédito que está aí para vencer, temos um boleto. Nós todos, aliás, o endividamento, ele é da economia, gira a economia. Isso é conta de água, a de luz você tem aquela dívida sempre todos os meses. Pronto, isso é tranquilo. O super endividamento já é diferente. O super endividamento é quando os seus ganhos, a sua renda, ela já não cobre mais a sua dívida. Ou seja, é quando você já está numa situação tal que o que você ganha, ele já é todo sequestrado para pagamento das dívidas. Então, é uma situação que você já não tem mais autonomia. Muitos doutrinadores hoje estão chamando da escravidão moderna. Por quê? As pessoas estão trabalhando, unicamente não estão formando patrimônio e esse endividamento é sustentando dívidas. Entendi, entendi. Então, as pessoas vão ficando nessa bola de neve, acabam não construindo nada e vivendo a vida toda só pagando. Eu só chamo a atenção, a doutrina ela diferencia o super endividado ativo do passivo. O ativo seria aquele que por uma situação ele mesmo quis, ele foi se endividando, se endividando, o que a gente chama de não se cuidou. O passivo não, aquele que por um acidente da vida, um desemprego, um divórcio, uma doença, enfim, um filho passou para a faculdade, ele se colocou, o sistema colocou ele nessa situação. Entendi. Só que o Wilson hoje já não tem mais essa, eu acho que não cabe mais essa diferença. Porque o sistema, ele é tão prejudicial, o próprio sistema, que muitas vezes, em todas as situações que eu vejo, o consumidor hoje, a culpa dele não é sozinho. O próprio sistema trouxe esse consumidor, esse indivíduo, para uma situação de super endividamento. Então, o sistema, o próprio sistema financeiro, ele é composto de armadilhas. Você tem uma oferta desenfreada de crédito, um assédio, um assédio, as pessoas estão recebendo mensagens, as pessoas estão recebendo as ligações, é um assédio nessa oferta de crédito. E mais, os bancos estão emprestando dinheiro sem avalizar sequer o risco daquela pessoa de estar no super endividamento. Então, você veja que não cabe mais aquela pecha, aquela discriminação, ah, fulano é devedor. Hoje, já não cabe mais essa análise moral, essa culpa exclusiva do consumidor, já não cabe mais. O sistema, ele é cheio de armadilhas. E essas armadilhas é que levam o consumidor ao endividamento. Perfeito, perfeito. Doutora, vamos lá, vamos para a primeira pergunta de hoje das pessoas que querem participar conosco. Vamos ver, então, aqui, coloca aí, por favor, aí a primeira pergunta. E quem quer participar desse bate-papo importante, quem faz a pergunta, doutora Norma, é a Natália Medeiros. Ela pergunta o seguinte, no Fala Defensor de hoje, em que momento eu devo procurar a Defensoria Pública? Sempre. Eu reputo que a instituição Defensoria Pública, ela é uma instituição vocacionada. E essa vocação, ela é constitucional, ela é infraconstitucional, ela é vocacionada para as situações de vulnerabilidade, qualquer que seja ela. Então, é a Defensoria Pública, a instituição Defensoria Pública do Estado de Alagoas, que o nosso cidadão, ele vai encontrar esse amparo, essa análise. Não precisa nem judicializar, é da vocação da Defensoria Pública, fazer o estudo dessa situação, do indivíduo, da sua situação financeira. Orientá-lo juridicamente, como é que ele pode, inclusive, até receber, porque às vezes tem gente que não dorme, que fica tentando até, pensando besteiras. A função é essa, é resgatar a pessoa dessa situação. Wilson, com a minha experiência já de lidar com isso há muito tempo, eu posso garantir a você, As pessoas hoje que estão endividadas, elas estão endividadas porque elas não queriam ficar inadimplentes. As pessoas, elas entram, o que eu chamo de espiral do endividamento. Ela toma o primeiro empréstimo, o segundo, o terceiro, no quarto empréstimo, ela já não está tendo mais nenhum benefício com aquele empréstimo. Ele é exclusivamente para devolver ao banco. É a armadilha das novas ações. Vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve. Então, aquele terceiro, aquele quarto, aquele quinto empréstimo já é para pagar o empréstimo anterior. Benefício nenhum. E com isso, o empobrecimento das famílias. Perfeito. Vamos lá para a segunda e última pergunta de hoje, por conta do nosso tempo. Vamos lá, vamos ver aqui. Pode soltar, então, a segunda pergunta de hoje para a doutora Norma, defensora pública. A Josélia do Nascimento, que faz a pergunta. Ela pergunta o seguinte, doutora Norma, Meu pai fez um empréstimo consignado e os descontos são altos. Não sobra dinheiro para nada. É possível negociar? É uma situação difícil. Deixa eu te falar. Empréstimo consignado, ele está no mercado como o produto que tem os juros menor. Eu não vou dizer a você que ele é barato, porque os juros no Brasil, em nenhum patamar, eles são baratos. Tem um filósofo nos Estados Unidos que diz que lá os agiotas ficam rupros de vergonha quando vêem as taxas de juros cobradas no Brasil. Meu Deus do céu. Então, na nossa legislação, o empréstimo consignado é o único empréstimo que tem na legislação o limite da taxa de juros. Só que o que acontece? Então, ele é inegociável. Na própria lei, está no próprio contrato. A gente não pode negociar com ele, porque a taxa é menor. Só que, Wilson, por esse tempo todo, eu posso garantir a você, o empréstimo consignado é a porta do superendividamento. Uma vez eu falei isso no rádio, mas é que tem a taxa mais barata. Eu explico. As pessoas começam pelo empréstimo consignado, porque ele tem uma margem, só pode emprestar até 30%. Isso, para não comprometer a renda. Para não comprometer a renda. Por quê? Porque aquela renda é o mínimo para você subsistir com dignidade, você e sua família. Então, aí ela já vai querer mais empréstimo, aí ela já não tem mais consignado, ela vai para o empréstimo pessoal na conta corrente. Chega o momento que a dívida, o salário dela está todo comprometido, ela vai para o empréstimo, para o negativado. E aí, já, conta especial já está, é estratosférico, o cartão de crédito já está bloqueado, ela vai para o crédito para negativado. Com isso, fecha o círculo do superendividamento. Ela não tem mais para onde sair, a quem recorrer e não tem mais o domínio do salário dela. Perfeito. Excelente explicação. Isso é uma informação e prestação de serviço importante para que você que está nos acompanhando agora saiba como proceder. Muita calma e só utilize se você realmente precisar, se for uma coisa de emergência ou que você não possa esperar. Isso é muito importante. O crédito, a gente tem que ter sabedoria e a necessidade para utilizar o crédito. O crédito importante é, mas a gente não pode, e aqui não tem nenhum valor moral em relação a isso, eu acho que a educação financeira é uma obrigação do Estado, estamos fazendo esse... Você vai abrir um negócio que vai trazer dinheiro de... Exatamente, às vezes é comprar um computador porque o filho está precisando, o filho passou no curso, enfim. Então, existem as maneiras. Agora, eu não posso fazer do crédito uma extensão do meu salário. Entendi. Porque no próximo mês o meu salário vai ser o mesmo, eu vou ter outras necessidades e menor o valor que eu vou receber porque vai estar descontado o empréstimo. Perfeito. Wilson, nós estaremos aqui na próxima semana, mas eu só queria dizer a você que esse tema é extremamente importante, parabenizar por isso. Obrigado, doutora Norma. E dizer que a Defensoria agora no mês de setembro, ela vai estar com um grande programa justamente para as pessoas super endividadas. Vamos estar com o nosso ônibus no centro da cidade, no dia 7, a feriado, 8 e 9, para receber as pessoas, tirar dúvida, conversar, tem revista para a pessoa, chega lá, só quero saber se tal taxa, enfim, para conversar e vamos disponibilizar para as pessoas um curso de educação financeira. Boa. A Defensoria tem os convênios e a gente vai fazer um curso de educação financeira, se as pessoas, quem quiser, pode ser adolescente, adulto, idoso, pode, pode, liga na Defensoria, procura, a gente tem uma assessora de comunicação, a Fernanda, manda pela rede social, pede para ela, olha, eu quero me inscrever no curso de educação financeira, a gente vai fazer a programação, é no mês de setembro, ilimitados vagos. Maravilha, excelente, excelente iniciativa, excelente prestação de serviço também. Doutora Norma, mais uma vez, muito obrigado, parabéns tê-la aqui conosco, a professora Norma Negrão, também defensora pública, porque ela didaticamente explica com muitos detalhes para vocês. Obrigado, professora, obrigado, defensora, um abraço, sucesso e até a próxima, se Deus quiser. A próxima quinta-feira a gente está aqui de novo, também tocando nesse assunto para trazer mais informações para vocês, aqui no nosso Fala Defensor, tá bom? Muito bem.